Era fantástico se a maturidade nos libertasse, mas não o faz. Podemos estar prisioneiros de uma ideia, de um pensamento, de um ensino errado. E isso é uma decepção. Podemos ser decepcionados de uma área da nossa vida. Porque podemos estar focados em algo, mas estamos completamente cegos noutra coisa. E é por isso que Deus dá dons diferentes à igreja. Dá pessoas com dons diferentes a pessoas diferentes. Para que essas pessoas possam dar à igreja a ver esses locais que estão escurecidos, esquecidos. Então, a história da igreja mostra-nos que há uma verdade esquecida. Ou que é uma verdade que nunca tenha sido conhecida. Mas que sempre esteve na Palavra de Deus. Mas nunca foi posta em prática. E essa verdade traz libertação, traz avivamento. Porque a Sua Palavra traz fé. A Sua Palavra traz a nós conhecimento. Para nós mudarmos um hábito na nossa vida. A primeira coisa que necessitamos é conhecimento. Para vivemos num outro nível novo de fé. Necessitamos conhecimento. A primeira coisa que nós necessitamos é conhecimento. E o Espírito Santo vem para nos dar conhecimento espiritual. Vem para nos dar revelação. E iluminação. Ele ilumina a nós a Palavra. E aplica-a como revelação para nós. Então, a nossa responsabilidade com toda a revelação que Ele nos dá. É libertá-la. Primeiro lugar, na nossa própria vida. E em segundo lugar, compartilhando com outros. Para que eles possam também ser libertos. Então, estava nesta manhã a tentar pensar. Qual seria a melhor maneira de compartilhar isto convosco? Vamos hoje falar da unção de Ciro. Então, a unção de Ciro é muito, muito importante. E é interessante que há 175 anos. Antes de Ciro nascer. O profeta Isaías. E profetizou o seu nome. E profetizou o que ele iria fazer. Mas é muito interessante. Mas é muito interessante. Porque Israel ainda não estava em cativeiro. Deus ainda estava a tentar com que eles se arrependessem. Mas Deus preparou. Alguém para o salvar. Alguém que não o conhecia. Isso é muito interessante. Então, nesta manhã, vamos falar da unção de Ciro. Vamos falar da parte profética. Dantes. E também durante o seu tempo de vida. E também depois de ele ter partido. Então, o que é que isto nos quer dizer hoje? É interessante que há uns anos atrás. Eu pensaria em 2004. O que seria? Ah, em 2004. O vosso pastor e apóstolo. Compartilhou uma coisa comigo sobre o pastor Jensen Franklin. Que ele na altura estava a fazer um jejum de 21 dias em todos os anos. E ele pediu-me para trazer então um livro. Trazer aquela gravação daquele curso. Então, ele pudesse preparar e encorajar-te cada um aqui na igreja para fazer isso. Então, eu próprio comprei o livro e comprei a gravação e li. Então, nós decidimos que íamos fazer isso. Falámos e decidimos que íamos fazer. Logo, em novembro ou dezembro, o que é que foi? Nós começámos os nossos 21 dias de jejum. Porque nós não tínhamos a certeza que íamos conseguir fazer os 21 dias de jejum. Então, queríamos fazê-lo primeiro. Antes de pedir a outra pessoa que o fazesse. No entanto, o que foi interessante ao ler este livro foi. Pastor Jensen disse. Que os primeiros três dias de cada mês. Ele iria fazer. E iria fazer. E nós falámos de fazer os 21 dias de jejum em conjunto com ele. E eu disse, Senhor. Se jamais tivesse alguma coisa que queres que eu faça. Esses primeiros três dias de cada mês. Então, diz-me. Porque eu pensei, se eu fizesse 21 dias de jejum. Ah, isso deve chegar, certo? Hello? Certo? Hello? Estão a ouvir-me? For the year? For the year? 21 dias? Sim, deve chegar, certo? Então, um dia pedi a Deus. Sob uma situação específica. E Deus disse-me, vai e faz. Três dias de intercessão. Então, a primeira intercessão foi de 24 horas. E ele queria fazer 24 horas na igreja. E a segunda vez, foi num outro local. Foi por três dias. Três águas em cada dia. Três horas em cada dia. E depois era para fazer num outro local. Nove horas em cada dia. Antes do primeiro, segundo ou terceiro de cada mês. O Senhor já tinha algum lugar para eu ir. E algum lugar para eu interceder. Por outra pessoa. Mas se eu me esquecesse. De pedir. O primeiro e o segundo e o terceiro dia do mês acabavam por passar. E eu tinha perdido uma oportunidade. Então, um dia. Estou sentado em casa. E eu disse-me, Senhor. Oh, cara. É o final do mês. Amanhã já é o primeiro. Senhor, é onde você gostaria de eu ir? Deus, há algum lugar onde tu queres que eu vá? Ele disse, sim. Vai à cidade de Kansas. Há lugar de oração. E recebe um som de Ciro. Para o pastor Bickle. Do pastor Bickle. Recebe um som de Ciro. E faz então lá nesse local. Três dias de intercessão. Então, levantei-me na minha secretária. Fui até à sala. Disse, Twyla. The Lord wants us to go to Kansas City for three days of intercession. Deus, quem é que nós vamos para a cidade do Kansas para fazer três dias de intercessão? Para um lugar para a casa de oração. E ela disse, ah, mas eu não quero ir. Está-me a doer o pé. Agora, aquilo que eu estou a fazer nesta manhã é contar-vos uma história que revelará a glória. E eu disse-lhe, então, mas Twyla, se tu for, o teu pé será curado. Porque é uma casa de oração. E lá também oram para que as pessoas sejam curadas. E se tu vais e tivés preparada para receber, então tu irás receber. E ela disse, eu não quero ir o meu pé, continua-me a doer. Então, voltei para o meu escritório, sentei-me. Disse, Senhor. Eu quero levar a Twyla. E eu não posso ir se ela não for comigo. Então, cerca de meia hora depois, a Twyla veio ter comigo. E ela disse, se o Senhor realmente falou contigo, eu vou. Mas como é que sabes que ele vai lá estar? Sabes que esse pastor anda a viajar por todo o mundo. Como é que sabes que ele vai lá estar? E eu disse, Twyla, se Deus me enviou lá, se nos envia a nós lá para receber algo, é porque vamos receber isso. E ele vai lá estar. Ele não nos envia a algum lugar onde a gente não vai receber. Ele vai adiante de nós. Ele prepara um caminho para nós. Ele tem uma instrução para nós. Então, chegamos lá no dia seguinte. Às nove da manhã. We walk into the war room, the prayer room. Chegamos lá à casa de oração. E eu perguntei ao Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Ele disse, eu quero que intercedas durante três horas. Ele disse, eu quero que descendes do lado da colchia, do lado esquerdo. The second and the second row. Na segunda fila, on the left side. Do lado esquerdo. And intercede ao 9 o'clock. E intercede nesse lugar, por três horas. Intercede por três horas. Desculpa. Intercede por três horas. I went up there. Cheguei lá. Took Twyla, we sat down. Eu e Twyla sentámonos. We listened to the music. It's 24-7. Ouvimos a música que está a tocar constantemente. 24 são 24. Eles estão a fazer uma coisa que é uma restauração do louvor de Davi. David had 24-7 prayer and worship. E Davi tinha um lugar de oração de 24 sobre 24. E como a casa de oração está sempre aberta. I think it's 1998. Eles nunca mais pararam o tempo de louvor e de adoração. They have twenty-five hundred people on the schedule. They have groups of about ten people. Com grupos de dez pessoas. The music does not stop and switching. They have a two-hour session. That means there's twelve different groups every day. Doing two hours of worship and praise. The praise and worship never stops. The doors are never closed. 24-7. Since 1998. So the presence of God is in that place. Hallelujah. At the end of the three hours? I said, Lord, what do you want me to do? Ask Twyla what she wants to do. I said, Twyla, what do you want to do? Our three hours is over. I want to visit family. She has a lot of family. Ela tem muita família na cidade do Kansas. Então, fomos visitar a família. Louvado seja Deus. Na manhã seguinte. Chegamos lá. Perguntei a Deus, onde é que tu queres como se sente? E os dias outra vez. Do lado esquerdo, na segunda fila. Chegamos lá. Sentámos-nos. Praying, orando, louvando a Deus. Listening. Escutando. E o Pastor Bickel entrou e sentou-se numa cadeira a distância de nós. Eu estava a sentar na segunda fila. E ele estava, cerca de ali, uns três metros de mim. Sentado ali. Então, tirei um cartãozinho. E escrevi nas costas. Deus enviou-nos aqui para recebermos a unção de Ciro. Peguei-lhe o cartãozinho e mostrei-lhe o cartão. Ele guardou o cartão. Leu. Ele fez isto. Nós não dissemos nada, porque aquele lugar é um lugar de oração 24 sobre 24. A música está constantemente a tocar. E eu voltei para o meu lugar e senta-me. E eles têm lá uma escola de oração naquele lugar. E eles têm lá uma escola de oração naquele lugar. Rapid fire. Rapid fire. They're praying for the nations and praying for cities and praying for delimits. E tem um tempo de oração que é específico onde oram pelas nações, pelas cidades. E ele chegou e levou-se. Então, naquele dia, foi ele mesmo que se levantou e liderou esse tempo de oração. Acabou essa oração. A música continua sempre a tocar. Ele left. Ele se viu. E cerca de 45 minutos depois, ele voltou. E ele colocou sua mão sobre nós. Ele disse, não se levantem. Eu vou só orar para que vocês recebam o som de Ciro. E nós recebemos. É uma coisa boa a Twyla ter ido. Porque ela também recebeu. E é tão interessante. Que nos três dias, Eu pedi à Twyla Se ela assinasse alguma coisa para que ela orassem por ela. Porque eles tinham tanta gente a querer receber oração. Porque eles tinham uma lista que as pessoas tinham que se inscrever. E ela disse, não, não, a lista é demasiado grande. Então, no terceiro dia, Nós estávamos lá. E por volta da segunda hora, Precisei de ir lavar as minhas mãos. Então, levantei-me. E saí. E veio um grupo das Filipinas. Que estavam a dar testemunho daquilo que Deus tinha feito. Todos os milagres Deus tinha feito. Estavam a contar sobre esses milagres. E cada vez que alguém acabava a dar um testemunho, Porque não estavam a mais é. Nós queremos orar para alguém. E a Twyla levantou a mão. Porque ela estava logo ali na segunda fila. Aqueles dois líderes que lideravam aquele grupo. Chegaram ao pé dela. Tocaram nela. E de imediato ela foi curada. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós contamos a história. Nós revelamos a glória. O que é que é a unção de Ciro? Quem é que foi Ciro? Isaías fala-nos de Ciro. Mas precisamos de compreender que Ciro não conhecia a Deus. Ciro, temos que perceber que Ciro tornou-se rei. E foi após os setenta anos de cativeiro. Temos que perceber que Daniel conhecia Ciro. Daniel chegou a ser líder por baixo de Ciro. E ele foi um persa. Que tomou sobre a Babilónia no seu poder. E Deus disse. A Isaías em 157 anos antes. Aqui em Isaías 44.28. Vejam só o que diz sobre Ciro. Você pode ler isso? Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, Também a Jerusalém, se é edificada e ao templo funda-te. Então, Deus está a dizer isto a alguém que nem sequer o conhece. Que ele será o pastor do meu povo. Mas ele não conhece a Deus. Mas ele será o pastor do meu povo, diz Deus. Ele irá a Jerusalém, ergue-te. Ele vai declarar, ele vai edificar-te Jerusalém. Ele vai declarar, estabelecer a fundação sobre o templo. E sabe o que é poderoso? Diz que cumprirá tudo o que me apraz. Escutem só este rei pagão. Será o pastor do povo de Deus. Isto quer dizer que ele vai juntar todo o Israel para os enviar para casa. Todos os que querem ir para casa, vão poder ir para casa. E 145 anos. Antes de ele nascer. O profeta profetiza. Ciro virá. É ele que vai declarar que a cidade será edificada. Ele declarará. Para colocar a fundação do templo. Isto é poderoso. Isto até foi antes dele nascer. O profeta continua dizendo. Diz que cumprirá tudo o que me apraz. Aparece ao que diz. Ele continua a dizer que há cinco coisas aqui. Leve o primeiro verso do próximo capítulo. Então, no versículo 1 do capítulo 45. Diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face e soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas. E as portas não se fecharão. É poderoso vermos como Ciro. Irá pastorear o povo de Deus para regressar a Jerusalém. Irá edificar Jerusalém. Irá colocar a fundação sobre o templo. E mais poderoso que todo o resto. Ele vai pagar isso tudo. Ele vai pagar isso. Mas sabem que é interessante para mim? Porque quando Israel foi fundada em 1948. O presidente da América era Harry S. Truman. Foi depois da Segunda Guerra Mundial. E o Harry S. Truman disse, eu sou como Ciro. Eu vou trabalhar para abrir as portas. Para que as pessoas possam voltar a Israel. Todos os judôos vão poder voltar a casa. O resílio deles já acabou. Deus está usando a mim como um Ciro. Uau! Deus usa o não-crente. Para cumprir o seu propósito e o seu plano. Aqui diz do profeta. Então este rei. Este rei agradará a Deus em cinco coisas. Ele irá então, número um, ser ungido. Ele será o número um, aquele que irá trazer o meu povo a casa. Ele irá lançar a fundação do fundamento para criar, para... Ele irá começar a fundação do templo. Para trazer de volta às portas de Jerusalém. Irá começar a fundação do templo. E ele terá vitórias sobre os inimigos. Ele terá direito a julgamento. Ele terá julgamento àqueles que trataram mal o meu povo. Uau! Ele irá puni-los. E talvez a maior de todas... Encontra-se no versículo 2 a 6. Ele irá mostrar ao povo... Que eu sou o rei. Uau! Que eu sou Deus. Peço desculpa. Vejam só no capítulo 45, versículo 3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, ele irá mostrar que ele próprio é Deus. E vejam só o que diz porquê. Número 4. Por amor do meu servo, de Jacó, de Israel, meu eleito, a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Uau! Então, pelo profeta... 175 anos antes... 175 anos antes... Ele proclamou... Cyrus, you're going to know I'm God. Because I'm going to give you so much treasure. I'm going to give you so much victory. That you're going to know... That you're going to know... That I am the God of Israel. That I'm the one who's telling you to do this. Even though you don't know me... I'm going to bless you... Eu vou-te abençoar... Because I love my people. Porque eu amo o meu povo. Uuuu! The unbeliever is blessed... O crente é abençoado... The unbeliever is blessed... O que não crê é abençoado... Because he loves you. Porque ele nos ama a nós. Porque ele te ama a ti. When you go to work somewhere... You can bless that place... Podemos abençoar aquele lugar. No matter who leads that place... Não importa quem está a gerir aquele lugar. If they're blessing you... Se eles estão a abençoar a ti... God's going to bless them. É porque Deus vai abençoar-os a eles. Why? Porquê? He loves you. Porque ele te ama a ti. Isn't that powerful? I thought that was powerful. Isto é poderoso. É tão interessante que Deus até o chama de justo. Vejam só no versículo 6. Vamos ver o versículo 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro. De fora de mim não há. Deus, eu te singirei. Ainda que tu não me conheças. Para que se saiba que desde o nascimento do sol... E desde o supoente... Que fora de mim não há outro. Deus, eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus irá mostrar-lhe... Que não há outro Deus a não ser eu. Só eu. E ainda que Cyrus não seja aquele escolhido de Deus, o ungido... Sabe que se nós agora fôssemos a Éstras, capítulo 1... E vinhamos aqui a ver quando ele era vivo. Durante o seu tempo. Então antes do seu tempo. Era só profecia. Mas quando ele veio e tomou poder... Então aí foi um teste. Porque Deus estava a trabalhar nele. Deus colocou lá o Daniel... Sob o seu comando. Neste caso até Daniel... Daniel serviu no primeiro ano... De Cyrus. De Cyrus. Então aqui estava Daniel... Então aqui estava Daniel... Porque os 70 anos tinham acabado... Então ele estava a interceder... E ele estava lá em posição de liderança. E aqui Cyrus... E Deus abençoou tanto Ciro como não-crente... Que a Bíblia nos diz em Éstras... No capítulo 1, versículo 2... Assim diz Ciro... Rei da Pérsia... O Senhor... Deus dos céus... Me deu todos os reinos da terra... E ele me encarregou de lhe edificar... Uma casa em Jerusalém... Que é em Judá. Então o que é que está aqui Cyrus a dizer? Que é o Deus do Céu... Que me dá as nações todas. Ele abençoou-me a mim... E ele ordenou-me a mim... A edificar a sua casa. Isso é poderoso. Sabem que não há unção financeira... Que seja só para nós. Somos os primeiros tomadores e beneficiadores disso. Então se nós somos agricultores... E colocamos a semente na terra... A primeira pessoa a receber dessa colheita... As pessoas trabalham no local... Mas Deus abençoa-nos para além das nossas necessidades... Para que nós possamos ser uma bênção para outras pessoas... Então nós tornamos-nos dadores... Porque Ele é o dador. Nós somos como Deus... Quando nós damos... Porque esse é o seu maior dom... Aquilo é um dador. Então toda a história da Bíblia... Deus dá... E Ele quer que nós tenhamos esse gozo... De ainda dar... Com grande sucesso... Há uma grande responsabilidade... E aqui está em Esdras... E se Ele está a dizer... Não... Foi Deus que me abençoou... Por isso... Eu ordenei que edificassem a sua casa... Vão à casa do tesouro... Da Babilónia... E chamem a Esdras... E chamem o sumo sacerdote... E dê-los esse tesouro de tudo... E qualquer coisa que eles precisarem... Para construir a casa de Deus... E para reconstruir a cidade de Deus... Deus ordenou-me a mim... A reconstruir a sua cidade... A devolver o seu povo à sua nação... E reconstruir a sua casa... Aleluia! Todo o tesouro que há na Terra... Uma vez ou até o homem que ilustrou desta forma... Se tivéssemos aqui um balde com água... Imaginem com cinco litros de água... Essas foram as riquezas que Deus deu a Ciro... Sabe o que é uma gotazinha daqueles medidores das gotas por nos olhos? Imaginem só uma gotazinha... Como aquela que vai ser por nos olhos... Todas as riquezas para aquele templo... Aquele louro, o cobre, a prata... Era como se fosse só uma gotazinha... Deus mostrou a Ciro... Que ninguém conseguiria receber todos aqueles tesouros... Ele conquistou quarenta... Quatorze nações... Incluindo a própria Babilônia... Todo o tesouro... Era tão vasto... Que ele teve que saber que foi Deus... Que lhe deu estes reinos todos... Vocês podem não saber isso... Porque vocês até podem pensar... Se ele fez isso tudo... Ele deve ter reinado durante muito tempo... Ele só reinou nove anos... E depois morreu... E o seu filho ainda continuava... Então mesmo depois de o seu filho ter estado a reinar... O templo continuava em construção... Os pagamentos continuavam a ser feitos... Pelo governo... Mas os inimigos de Israel... Darius disse... Para ir buscar todos os documentos... Todas as declarações... Quem é que autorizou estas despesas todas... E aí quando Ciro tinha partido... Aquele decreto... A dizer... Completem o trabalho... Que eu próprio comecei... Aleluia! Sabem que virá outro Ciro... No nosso tempo de vida... E ele irá declarar... Ele até pode não conhecer o Senhor... Este não o conhecia... Era religioso... Era uma pessoa temente a Deus... Ele queria fazer as coisas certas... Ele sentiu-se chamado... Para reconstruir a sua casa... Ele sentiu que tudo o que ele tinha recebido... Tinha vindo de Deus... Mas o profeta disse-lhe... Ele não vai conhecer Deus... Mas vai fazê-lo de qualquer forma... Tudo o que Deus deseja... E Deus deseja o seu povo pessoal... Mas vai haver um Ciro no nosso tempo... Que irá declarar a todo o mundo... Que o tempo seja edificado... Serei edificado pela última vez... Serei edificado... Mas também há um tempo de colheita... É um tempo de colheita... E Deus ordenou que haja esta unção de Ciro... Sobre a igreja... E sobre os indivíduos na igreja... Para que Deus erga... E os possa abençoar... De tal forma... Que eles sejam tão abençoados... Que eles sejam tão abençoados... Que eles consigam ajudar... E abençoar as colheitas... Outras colheitas... E esta é a unção do Ciro... Você vê que o Ciro não fez para ele... O próprio Ciro... Deus fez para Ciro... Deus disse... Eu pego na tua mão direita... E vou fazer com que as coisas todas... Se abrem à tua frente... Deus... Diz-lhe todas as vitórias... E Deus vai dar a esses povos... Que carregam a unção de Ciro... E querem que ela seja liberta... Para a glória do rei... E para o edificar do reino... Ele quer que essas pessoas... Carreguem a unção de Ciro... Que Deus... Nos últimos dias... Irá usar pessoas... Na sua igreja... Para enviar o evangelho... Para enviar o evangelho... Porque não vai haver... E não vai haver um único lugar no mundo... Que não ouça a voz... Ele vai levantar novos missionários no Brasil... Ele vai levantar mais mil missionários... Out of America... São mais de 5 mil de cada nação em todo o mundo... Ele irá cobrir a terra... As vozes serão declaradas... Jesus é Cristo... Jesus é Senhor... Jesus é Senhor... E eu pertenço a Jesus... E as pessoas vão... Como é que as pessoas vão poder ir... Se elas não forem enviadas... Então nos últimos dias... Deus quer jorrar... A unção de Ciro... No seu povo... Que vão ser tão abençoados... Que eles vão abençoar outros... Every good work... Aleluia! Sabe a semana passada... Compartilhei convosco... A unção de uma vida abençoada... Há pessoas que carregam unção... That we say... Well... Jesus gives you the blessed life... E nós demos... Sim sim... É Jesus que dá a vida abençoada... But there's another level to that... Mas há outro nível para isso... And the year that... I received that anointing... Of the blessed life... In the year that... I received that anointing... Of the blessed life... In America... In America... Robert Morris' church... Robert Morris' church... A igreja do pastor Robert Morris... Which really was only 20,000... Que na altura... Só tinha cerca de 20,000 pessoas... Só 20,000... Só 20,000... Só 20,000... At that time... There were other churches... There were 60,000... De todos isto... Porque na altura... Já havia outras igrejas... Com 60,000... But more tithes and offerings... Entered into his church... Elas entravam mais dízimos... E ofertas na sua igreja... Than any other church... In America... Do qualquer outra igreja... Na América... 60,000,000... 60,000,000... 60,000,000... De dólares... It's not about money... Não tem a ver com o dinheiro... It's about the blessing of God... Tem a ver com a benção de Deus... It's about taking the gospel... Tem a ver com o levar o evangelho... Building the kingdom... Edificar o reino... In every nation of the earth... Em cada nação da terra... It's about the king... Tem a ver com o rei... And the kingdom... E com o reino... He wants to bless us... Ele quer nos abençoar a nós... So we can bless others... Para que nós possamos abençoar outros... He wants to bless us... Ele quer nos abençoar a nós... So we'll be a blessing... Para que nós fizemos... Uma benção para cada boa obra... He wants to do it in such a way... Ele quer fazê-lo de tal forma... That we know it's not us... So we honor Him... Por isso nós honramos a Ele... We obey Him... Nós obedecemos a Ele... He works a miracle... Ele coopera o milagre... He does it... É Ele que o faz... And we say... Well, how did that happen? E nós vamos pensar... Como é que isto foi a acontecer? Temos que honrar a Ele... Now one of the things about blessing... Uma das coisas sobre a benção... That I've learned... That I've learned... Is most people want to help the wrong people... Is most people want to help the wrong people... Is most people want to help the wrong people... Nós não podemos ajudar todos... E Ele que vai reter a nossa benção... Até nós qualificarmos... Para as pessoas que nós queremos ajudar... Isto é poderoso... Porque Deus não quer encorajar o pecado... Ele não quer encorajar a decepção... Ele não quer encorajar a imoralidade... Ele não quer encorajar a rebelião... Por isso devemos qualificar. Temos que qualificar o solo. Antes de semear a semente. Isto é muito importante. Mas Deus mesmo assim quer que nós tenhamos a unção de siro. Então quando eu vim. Nesta viagem. Deus disse eu quero que vocês coloquem cada pessoa que quer receber. Esta unção de siro. Para uma bênção maior. Que significa maior responsabilidade. Mais responsabilidade. Ele foi obediente e agradou a Deus em tudo. E ele nem sequer conheceu Deus. Então se nós vamos receber uma unção. E esta igreja vai carregar essa unção. Vocês vão dizer mas porquê? O que Deus prometeu a esta igreja. Ao vosso pastor. E o que lhe foi prometido foi que Deus lhe daria a chave. Do Luxemburgo. E a chave do Luxemburgo. É se vocês olharem para um mapa. É a comunidade financeira que está aqui. Para toda a Europa. A igreja neste lugar. As pessoas desta igreja. Necessitam carregar essa unção. Porque Deus quer abençoar cada nação na face da terra a partir deste lugar. Ele quer é fazê-lo através de nós. Por vezes esquecemos que Deus é Deus. E ele escolhe uns poucos. E transforma o mundo. E transforma o mundo. E vocês dizem. Mas Elden. Isso fluiu nisso na tua vida? Eu recebi uma instrução. Eu recebi a unção. E tenho compartilhado esta unção. Com três outras pessoas. Eu fui autorizado até o dia de hoje. A três pessoas. Até Deus me ter dito. Vem aqui. E dar a cada um que desejar recebê-la. O que é que vocês fazem quando recebem uma unção dormente? Aprendem tudo o que puderem sobre ela. Que está escrito na palavra de Deus. Deus quer abençoar através de ti. As nações. Ele quer abençoar através de cada um de nós. Cada família à face da terra. E isso inclui a nossa família. Mas necessitamos estar abertos para receber. Abertos para libertar. Porque sabem que quando nós recebemos algo de Deus. Debor-a gratuitamente. Sabem que nós temos que receber. Freely you have received. Freely give. De graça dai. Qualifica a cada um. Que recebe de ti. Amém? Praise the Lord. I don't want to keep you a long time today. Não quero demorar muito mais hoje. I could. Poderia. I did that last week. Fiz isso na semana passada. But I do want you to have a heart for the anointing. Mas quero que você tenha um coração para esta unção. The Cyrus anointing. A unção de Ciro. I can't imagine. Eu não consigo imaginar. What God wants to do with this. O que Deus quer fazer com isto. In your life. Na vossa vida. In my life he promised me. Na minha vida ele prometeu-me. He said one day Eldon. Ele disse. Um dia Eldon. I have it on my dream wall. Vou ter no meu muro dos sonhos. It was a word of God. Foi uma palavra de Deus. It's a rhema. É um rhema. It's a Matthew 4.4. É um Mateus 4.4. And God said. One day you'll travel the world. E Deus disse-me. Eldon um dia tu irás viajar o mundo. E irás via igrejas. Vê escolas. E vir hospitais. E escrever um cheque. E edificá-los para a minha glória. Se é tudo o que eu vou fazer. Então num só dia da minha vida. Será então viajar. E ajudar outros. Com dinheiro. I have to learn. Então eu preciso aprender. A ser um recebedor. E vocês estão exatamente no meio. Da riqueza de toda a Europa. It's right here. It's right here. Um dia de favor. Is worth a lifetime of labor.